Em suas marcas, nós vamos correr Um, dois, três, vai Blaze! Pode acelerar, vamos juntos tentar Todo dia o Blaze se salvar Blaze, Blaze, Blaze! Grandes aventuras virão Blaze and the Monster Machines Blaze, Blaze and the Monster Machines Blaze, Blaze and the Monster Machines Blaze and the Monster Machines